Tão intensa, ela foi tão especial E eu tenho um recadinho pra mostrar pra você Nesse vídeo E eu quero te dizer que esse vídeo já tá no Youtube Então chegar na noite já pode mostrar pra todo mundo Deixei ele bloqueado pra gente fazer homenagem Mas depois eu libero pra você mostrar pra essa galera Receba com muito carinho, porque é pra você Deixei ele bloqueado pra gente fazer homenagem Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente Já sei, já sei, olha só É assim que se começa um filme Não, acho que não Eu já vi isso em algum lugar de você Ah não, não, o livro não Quem não conhece essa de abrir o livro Fecha o livro, assim não dá Chega mais pessoal Ei, eu devia estar rolando uma grande fiesta Tchau Obrigado.